E aí galera, beleza? Seguinte, eu tô aqui com o meu novo canal, DesksLab Vocês devem estar se perguntando por que mais um canal E eu acho que é uma pergunta realmente plausível E basicamente eu gosto de fazer muita coisa Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu pretendo colocar nesse canal E realmente é muita coisa Eu mudo de gosto muito rápido entre meus hobbies Então o que eu pretendo com esse canal é acompanhar os meus gostos Então eu vou conseguir fazer mais vídeos Porque eu posso fazer vídeo exatamente do que eu tô fazendo no momento E eu espero que vocês gostem Eu pretendo falar de muitas coisas, física, química, matemática, computação Todas essas coisas aí Eu espero que vocês gostem Eu tô brincando um pouco mais agora com a iluminação e tudo mais Então eu quero tentar melhorar um pouco a qualidade E é isso aí Vejam um pouco das coisas que vocês vão ver nesse canal Parabólicas Rubinas de Tesla E é... Algumas falhas Gameplays Máquinas voadoras Ou drones se preferir Máquinas voadoras via software. SDRs, talvez? Imagens de telescópio. Nossa, a lua fica legal. Bump it up. O joguinho da dança. É, se você preferir chamar assim. Mais gameplay. Mais eletrônica.